Seja bem-vindo a OMB100, porque nós sabemos que a OMB100 tem muitas ferramentas, pode ser um pouco overwhelming quando você chega na OMB100 sem saber como começar. Então eu estou aqui para fazer com vocês uma visão geral da nossa ferramenta e te mostrar várias possibilidades que você tem para criar com ela. Então, para começar, se você vier aqui em cima, nessa interrogação, você vai ter acesso a todos os vídeos tutoriais que nós temos. Nós temos vários vídeos tutoriais para todas as ferramentas que vai te auxiliar a usar propriamente para tirar suas dúvidas. Aqui nesse sininho, no caso, seriam as notificações que nós damos para vocês quando nós temos tutoriais novos, vídeos novos, temos ferramentas novas. Se você clicar aqui, você vai ter acesso a tudo isso, ok? Aqui no caso, é caso você queira editar a sua conta. Então se você clicar aqui, você vai ter as suas informações pessoais, vai ter o seu e-mail, pode mudar o idioma, ok? Então é muito simples para você saber tudo o que você tem como informações aqui. Aqui no caso, seria um curso de internet marketing com o Erico Salado. Caso você queira assistir, você pode clicar aqui e vai te levar diretamente para ele. Aqui são as suas campanhas do Made in Boss, que nós temos para vocês, que é o e-mail marketing. Aqui você tem listas, você tem seus segmentos, você tem os seus clientes e você também tem o total de clientes, ok? E aqui no caso, é caso você queira criar uma nova lista, caso você queira criar uma nova campanha. Todos esses são links bem fáceis para te direcionar para dentro das nossas ferramentas, que são enormes, ok? Esse aqui é o seu construtor de sites. Aqui você pode vir e criar o seu site, pode criar o seu blog. É tudo muito fácil com a drag and drop tecnologia, que você só arrasta e solta. E você tem milhares de ferramentas que vão te auxiliar a ter um site maravilhoso. Esse aqui você também pode criar os seus sites e os seus blogs. Então, nessa maneira, é responsível, nós temos um pouquinho menos de ferramentas do que nós temos nesse, mas ele é responsivo e pode se adaptar mais facilmente às telas, ok? Aqui no caso, é para você ter o acesso rápido ao seu e-mail marketing, onde você pode comprar, criar várias listas de mensagens automaticamente, ok? Para ser respondidas para os seus clientes. Aqui embaixo nós temos como você criar aplicativos para o seu negócio. Então, é muito legal, você vai ter o seu business na mão dos seus clientes. Aqui você pode criar vídeos, é o nosso, vídeos animados. Você pode criar vídeos de venda para lançar novos produtos, como vocês preferirem, ok? Aqui no editor de mock-ups você tem várias possibilidades. Você pode criar capas para o seu Facebook, para o seu Twitter ou até mesmo só mock-ups. No caso, você pode colocar uma imagem dentro dos computadores e usar nos seus websites, ok? Aqui teria as integrações do Facebook. Dentro dessas integrações do Facebook, nós temos várias opções para vocês. Olha aqui, e toda hora nós estamos adicionando novas e novas opções para vocês poderem usar. Então, temos todas essas ferramentas. É muito legal para você conseguir os e-mails no Facebook para os seus clientes, dos seus clientes para você. E aqui você tem os seus vídeos flutuantes. Os vídeos flutuantes seriam vídeos em que o fundo é transparente e também é muito legal para você conectar no seu website. As apresentações, aqui você pode criar apresentações para produtos novos que você esteja, por exemplo. E você também pode integrar tudo isso com o seu website. Aqui no caso seriam os reviews, onde você pode ir nos sites de outras pessoas e dar reviews para esse site. E eles também podem vir no seu site e colocar reviews. Ajuda a criar uma prova social muito legal. Aqui no caso é o hitmap, onde você pode ver todas as áreas que foram mais clicadas do seu website. Então, você vê o que está funcionando, onde está tendo mais cliques. É muito legal para você ver onde está tendo mais acesso. E aqui na ferramenta SEO é onde você vai colocar elas adaptadas para as search engines, ou seja, Google e todas as outras opções. Ele te ajuda a colocar as palavras certas no lugar certo para você ficar melhor posicionado. Aqui no envio de notificações, o seu cliente só precisa estar online e você pode enviar uma notificação para ele e vai aparecer na telinha do computador. É muito legal caso você queira mandar um alerta, ok? E aqui são todos os vídeos tutoriais que nós temos para oferecer para vocês. Nós temos vários links para você poder acessar. Tem esse daqui, tem aqui para cada ferramenta específica, ok? No ponto de interrogação. Aqui tem para todas e se você vier aqui no seu menu, você também tem a opção dos vídeos tutoriais, ok? Caso mesmo assim você ainda tenha dúvidas, nós temos o nosso chat online aqui para você. E caso o chat esteja offline, você também pode falar com a gente e nós vamos te responder por e-mail. Tudo isso pode ser integrado um com o outro, ok? Você pode usar para o seu mesmo negócio. Então você tem um negócio, você tem um website para o seu negócio. Você pode colocar os e-mails automáticos para o seu website. Então para você poder responder os seus clientes, você pode ter um aplicativo para ficar nas mãos dos seus clientes. Você pode criar um mock-up e integrar com o seu site. Mesma coisa para os vídeos de venda. Você pode conectar com o Facebook e conseguir os e-mails dele. Tudo isso para o mesmo negócio. Tudo é perfeitamente integrado. Vejo vocês e espero que vocês aproveitem muito essa nossa ferramenta.